Olá, pessoal! Estou aqui hoje na Foodex, no Japão, com a presença ilustre do senhor Wilson Takahashi, do SECOM, da Embaixada de Tóquio, Embaixada Brasileira em Tóquio. Estou aqui com o senhor Wilson hoje. Muito obrigada, senhor Wilson, por me dar seu tempo precioso. Eu gostaria de conversar com o senhor a respeito das atribuições do SECOM, como o SECOM pode ajudar os empresários. A gente sabe que existe um SECOM praticamente dentro de cada Embaixada Brasileira ao redor do mundo e eu gostaria de saber do senhor, que o senhor está justamente dentro desse setor de promoção comercial, saber como que vocês podem ajudar os empresários nessa missão de trazer os produtos brasileiros para o Japão, para outros países. Só para completar, não são só nas Embaixadas, mas nos consulados também. Nós temos 105 SECOM espalhados pelas várias Embaixadas e consulados do mundo inteiro e o SECOM está ali para ajudar os empresários brasileiros a divulgarem seus produtos no seu país, onde ela está localizada. A gente pode ajudar de várias maneiras. a gente recebe muito missões de empresários aqui no Japão, então a gente procura dar todo o apoio para essas empresas. A gente marca encontros e realiza seminários na própria Embaixada. A gente participa também de feiras, como essa aqui da Foodex, que é a maior que a gente tem aqui no Japão, mas no setor de alimentos específico. Tem outras feiras em que empresários brasileiros participam individualmente, então a gente procura dar todo o apoio para essa gente também. A gente recebe uma quantidade muito grande de consultas por e-mail. A gente procura responder essas consultas da melhor maneira possível, dando as informações específicas do mercado local japonês, quais são os procedimentos que ele deve tomar, quais os cuidados que ele deve tomar, o que ele pode fazer para melhor apresentar o seu produto. No caso de Tóquia, especificamente, a gente tem um espaço dentro da própria Embaixada, que é composto de um auditório, espaço e eventos, então a gente também disponibiliza, sem ônus, a empresário brasileiro a realizar eventos específicos dentro da própria Embaixada. Várias empresas brasileiras já fizeram isso. Pode ser uma exposição, pode ser um seminário, e pode convidar os seus clientes e apresentar mais tete a tete a tete o tipo de produto que ele pretende produzir no Japão. E são muitas coisas que a gente pode apoiar. Isso é muito bacana, Sr. Wilson, poder utilizar os serviços do SECOM que muitas pessoas não conhecem, os serviços gratuitos que são prestados pelos funcionários da Embaixada, do Consulado, poder utilizar o espaço, como o Sr. Wilson disse, e é o Sr. Wilson que está dando todo esse suporte, juntamente com o pessoal da Apex, logicamente, esse espaço onde nós estamos aqui. Cada empresário tem um stand, tê-lo organizado e facilitado pela Apex, mas esse suporte que nós estamos tendo do Sr. Wilson desde o Brasil até a chegada no Japão é um suporte incrível que eu aconselho a todas as pessoas que puderem entrar em contato com o SECOM do país, daquele mercado onde vocês querem entrar. É uma ajuda extremamente válida. Só para finalizar, Sr. Wilson, quais seriam as dicas que o senhor daria para o empresário que quer colocar o produto brasileiro onde o Japão? Quais são as baleiras iniciais? Quais são as dicas, assim, se existe algum segredinho que o senhor, a dica para o brasileiro colocar o produto aqui? Em relação à barreira, principalmente para quem trabalha no setor de alimentos, isso é igual a qualquer lugar do mundo, sempre tem que estar atento às questões sanitárias. O Japão é conhecido por ser um país que é muito exigente em questões de aditivos, de agrotóxicos, então tudo você tem que se informar quais são os aditivos, os níveis de aditivos agrotóxicos que são permitidos nesse país que são muito exigentes, você tem que adequar o seu produto antes de entrar no mercado japonês. Agora, uma vez feito isso, é fundamental a sua empresa ter um representante, um parceiro aqui no Japão porque, dependendo do seu produto, muitas vezes o seu cliente é um restaurante, é uma rede de restaurante, é um pequeno supermercado e eles não vão fazer um grande pedido a nível de contêiner, eles vão fazer pedidos pequenos. E, obviamente, você não pode mandar alguns pacotes só do Brasil para atender esse pedido, um porque demora muito tempo para chegar aqui no Japão e outro porque o custo seria muito alto, então você não teria competitividade. Então, você tendo um representante aqui que tem um certo estoque, se ele receber uma encomenda pequena de um restaurante, ele pode ir lá e entregar imediatamente e seria muito mais fácil e o custo seria bem melhor. E outros também, o representante parceiro aqui, tanto que no Japão, ele conhece o mercado japonês, ele conhece os costumes, então ele vai te sugerir alguma adaptação que ele acha que seria importante para o seu produto para ficar mais ao gosto japonês. Os japoneses têm um gosto específico, os árabes têm outro gosto específico, os chineses, eles são muito diferentes do Brasil. Então, você nunca pode chegar aqui e tentar vender um produto e dizer assim, olha, esse produto faz muito sucesso no Brasil, os brasileiros adoram isso aqui, portanto, os japoneses vão gostar também. E não é assim. Os japoneses têm um gosto diferente, assim, coxineses, árabes, tailandeses, então você tem que oferecer um produto que também atenda ao gosto do país local que você está exportando. Então, todos esses cuidados, entrando em contato com a gente no SECOM, a gente pode dar também todas essas dicas para vocês. Excelente. O senhor quer deixar o seu e-mail de contato do SECOM? A gente tem um e-mail do SECOM, que é mais ou menos o mesmo formato de todos os SECOMs do mundo. O nosso é comercial.tokio.itamaraty.gov.br. Excelente, senhor Wilson. Muito obrigada por essas informações valiosas e vão para o nosso segundo dia de feira aqui na Fundex do Japão. Temos mais três dias de trabalho. Muito obrigada. De nada.